Fala, galera! Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei que horas vocês vão estar vendo esse vídeo, mas... Esse é o nosso trabalho sobre materiais inteligentes. É uma matéria que é ministrada pelo digníssimo professor Irineu Yasuda. E nós somos da Engenharia Mecânica. Mas quem somos nós? Eu sou o Caio e vou estar apresentando esse trabalho junto com o Leonardo e o Júlio. Nós somos todos da Engenharia Mecânica e nosso trabalho é sobre grafeno, famoso grafeno, né? E assim como o nosso subtema aqui fala, ele tem diversas aplicabilidades e é bem flexível o seu uso. Então, vamos lá. Começando pelo básico, né? Fazendo uma visão geral pra vocês. E o que é o grafeno? O grafeno, ele é um bloco básico do grafite. O grafite, como todo mundo conhece, ele é usado em pontas de lápis e de lapiseiras. E o que são essas pontas? O grafite, eles são várias camadas de átomos de carbono. E o grafeno, nada mais é do que uma única e simples camada. Extremamente fina. Por isso que ele é chamado de bloco básico. Porque enquanto o grafite são várias camadas, o grafeno é uma única camada. O grafeno também possui propriedades surpreendentes. Por isso que ele é considerado um material inteligente. Essas propriedades fazem dele um material com diversas aplicabilidades. Que nem está escrito aqui no ponto em cima, no primeiro ponto, ele é usado entre outras coisas. Então, são diversas aplicabilidades, diversas coisas que ele pode ser inserido. Como que é a sua estrutura e sua forma? Como que é de fato ali a estrutura química do grafeno? Bom, vamos lá. O grafeno nada mais é do que uma camada bidimensional. Ou seja, ele é uma única camada, onde são vários átomos de carbono ligados por ligação covalente. Então, é uma camada extremamente fina. E acredito que todo mundo já ouviu falar da famosa colmeia de abelhas, né? Onde a estrutura da colmeia são vários hexágonos. Um do lado do outro. E o grafeno aqui, ele é exatamente assim. Ele é uma rede hexagonal. Ou seja, esses átomos de carbono estão dispostos de forma hexagonais. E é por isso, por causa dessa camada extremamente fina e por causa das suas propriedades, que ele se torna um material tão interessante. E várias camadas de grafeno também formam esse material, o MLER, que em inglês é o multilayer, que são multicamadas, né? Só que chega um ponto onde você coloca uma camada em cima da outra e vai colocando até ele se tornar grafite, porque o grafite é geralmente acima de 30 camadas. Então, esse MLER, ele é abaixo de 30 camadas. Então, ele é entre uma camada, né? Que é o grafeno, até 30. Daí a gente tem esse material interessante. E agora, falando sobre os destaques do grafeno, temos aqui três pontos. Começando pelo primeiro, conforme eu disse anteriormente, o grafeno são vários átomos de carbono ligados por ligação covalente. E justamente por essa ligação é que dá para ele uma grande estabilidade e uma grande força de tração, né? Uma força muito alta de tração. E tração, para quem não sabe, é a força na qual você pode esticar a algo antes que ele quebre. Então, o grafeno tem essa característica. O grafeno é um átomo de carbono ligado a outros três átomos por ligação covalente. E a segunda característica dele é que ele é plano. Que nem eu disse antes, ele é uma única camada, extremamente fina. Então, cada átomo de carbono está na superfície e é acessível de ambos os lados. E justamente por isso, ele tem uma maior interação entre as moléculas, entre os átomos. Então, isso é uma capacidade muito boa. E o terceiro destaque que damos aqui a ele é a mobilidade eletrônica. O grafeno também desfruta dessa parte de eletrônica, né? Que é maior do que qualquer outro material conhecido. E pesquisadores ainda estão desenvolvendo, aplicando métodos para usar essa propriedade em eletrônica. E juntando a capacidade 1, capacidade de destaque, destaque 1, 2 e 3, são essas capacidades, esses destaques combinados que tornam o grafeno tão atraente, assim, né? Tão famoso. E falaremos agora sobre as propriedades dele mais a fundo. Olá pessoas, meu nome é Leonardo. E a partir daqui eu assumirei o assunto sobre as propriedades do grafeno. Esse material espetacular que apresenta ótimas características sobre mecânica, eletrônica e elétrica, a parte de química, óptica, térmica, entre outras. Agora falando um pouco sobre a mecânica e propriedades mecânicas e físicas do material grafeno. O grafeno, ele é conhecido por ser um dos materiais mais finos do mercado. Tendo como um átomo um valor de 0,34 nanômetro. E também é conhecido como ter uma resistência muito elevada. Sendo mais resistente que o diamante e o aço. Agora falando um pouco mais sobre sua forma ou os formatos que ele é apresentado em mercado para compra. Ele é apresentado em formas de tubos, em formas de chapas e também em formas de esfera. Agora falando um pouco mais sobre as características gerais e físicas do grafeno. Ele é considerado um dos materiais mais leves, flexíveis e impermeáveis do mercado. Para você ter uma ideia, o peso do grafeno é aproximadamente 0,77mg por metro quadrado. Ele é um material que admite 20% do... Esticando, né? O mesmo material. Em 20%, sem que ele se rompa. E ele também é um material muito impermeável. Ou seja, nem hélio passa por ele. Sendo o hélio um dos gases mais leves já presentes na natureza. Agora falando um pouco sobre o tópico ali de formação de grafite. Se deixar o placas de grafeno uma perto da outra ou empilhada, tem a formação de grafite presente. Ou seja, ele sai de uma forma instável para entrar na forma estável. Sendo o diamante e grafeno formas instáveis, já que precisa de muita pressão para se formar e tal. E entra para a forma estável, que no caso é o grafite. Muito abundante na terra, no caso. Agora falando um pouco sobre o campo de eletrônica, onde o grafeno é muito bem empregado. Ele é caracterizado por ter uma alta densidade elétrica e uma baixa resistência elétrica. Para você ter ideia, o grafeno apresenta 1 milhão de vezes a densidade do cobre. Um material muito empregado nessa área. E em relação a baixa resistência, ele consegue apresentar uma baixa resistência tão grande que ele ultrapassa até a resistência elétrica da prata. Sendo considerado um bom condutor. E apesar de caro, sendo um dos bons condutores para a transmissão de energia elétrica. Apesar disso, ele não pode ser considerado como supercondutor. Porque ele necessita de alguns métodos de transformação para que ele seja considerado um supercondutor. Agora falando sobre as propriedades térmicas. O grafeno é considerado como um condutor térmico perfeito. Porque além de conduzir uma alta quantidade de calor, muito superior aos nanotubos de carbono, grafite e diamante, Ele conduz em todas as direções. Ele é caracterizado, então, por ser um condutor isotrópico. Agora em relação às propriedades ópticas. O grafeno é considerado quase transparente. Ele é quase transparente porque ele absorve 2.3% de luz visível. O que torna ele um material não transparente. Mediante os parâmetros físicos, de comparação com outros materiais. Só que ao olho humano, ele é praticamente transparente. Só que, tem um lado bom nisso. Ele é muito aplicável em células solares. Por ser quase transparente, ele absorve bastante luz. Conduz calor muito bem, como já dito, em térmicas. E também conduz uma boa quantidade de energia elétrica. Por conta da sua baixa resistência elétrica. Agora falando sobre as propriedades químicas. O grafeno, ele é considerado um material inerte. Só que, ele consegue absorver determinadas impurezas. Como átomos e moléculas. E isso vai caracterizar um material com diferentes tipos de características mecânicas e eletrônicas. E com isso, a gente passa pelo tópico de formato das ligações. Basicamente, o grafeno, ele tem uma cadeia enorme. Na verdade, uma cadeia cristalina enorme. Formada por benzenos. Só que, se for um grafeno relacionado a tubos. Ele pode mudar essa cadeia para pentenos. E, falando mais sobre essas impurezas. Essas impurezas, elas podem se caracterizar como oxigênio, flúor, hélio, enfim. E aí, o grafeno, ele ganha novos nomes, como óxido de grafeno. Ou grafeno florado, nesse caso. Fala pessoal, meu nome é Júlio César. E, a partir de agora, eu vou apresentar para vocês as possíveis aplicações do grafeno. O grafeno é um material extremamente diverso. E pode ser combinado com outros elementos, incluindo gases e metais. Para produzir diferentes materiais com várias propriedades superiores. Pesquisadores de todo o mundo continuam constantemente investigando e patenteando o grafeno para aprender suas diversas propriedades e possíveis aplicações que incluem Baterias, transistores, sequenciamento de DNA, filtros de água, chip de computador, geração de energia, supercapacitores, antenas, touchscreen em telas LCD ou OLED e células solares. Estas são algumas das possíveis aplicações do grafeno. Como vimos anteriormente, o grafeno pode estar presente em vários produtos. E a empresa Laron Weill acredita tanto nesse material que formulou a seguinte frase. Os atributos do grafeno abrigam o potencial de desencadear uma nova revolução tecnológica de proporções mais magníficas do que a iniciada pela eletricidade no século XIX e pelo surgimento da internet na década de 1990. Agora vou explicar para vocês como o grafeno é produzido. Como pudemos ver, o grafeno é realmente muito excitante, mas produzir materiais de alta qualidade ainda é um desafio. Dezenas de empresas em todo o mundo estão produzindo diferentes tipos e graus de materiais de grafeno. Desde grafeno de alta qualidade sintetizado usando um processo baseado em DCV, até flocos de grafeno produzidos a partir de grafite em grandes volumes. As folhas de grafeno de qualidades superiores são usadas principalmente em atividades de PND, ou em aplicações extremas como sensores. Mas flocos de grafeno produzidos em grandes volumes e a preços mais baixos são adotados em muitas aplicações, como equipamentos esportivos, eletrônicos de consumo, automotivos e muito mais. Bom pessoal, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre o grafeno, aqui estão nossas referências bibliográficas. O nosso encontro acaba aqui. Muito obrigado pela sua atenção e até mais.